O concurso foi realizado no Clube Tradição. Ao todo, 24 candidatas participaram do concurso que chegou na 24ª edição. A organização é da União de Bairros de Pato Branco, que sempre procura estimular a participação de todos os bairros integrantes da União. Para chegar até a passarela, as candidatas recebem formação e muito conhecimento. A escolha deu trabalho à mesa de jurados. Mas antes do resultado final, teve música especial. E ao final, as vencedoras. Segunda princesa veio da comunidade de São Roque do Chopin, Paola Estefani. A primeira princesa do bairro Parque do Som, Camille Giacomín Feltraco. E a rainha dos bairros 2024 e 2026 é do bairro Fraron, Cailane Gabriele Bastiani. Ela recebeu a coroa das mãos da rainha 2022-2024, Tainá Antunes. Disse que houve muito empenho para chegar à rainha dos bairros de Pato Branco. Teve muita dedicação, muito esforço na passarela, nos encontros, para que saísse tudo da melhor forma possível. E diz que vai se empenhar para cumprir com a função de rainha dos bairros. Eu quero estar presente em todos os encontros do bairro, para poder entender o que as pessoas estão precisando e, se possível, e eu espero que sim, poder resolver esses problemas com a melhor solução possível.